Fala turma, aí é de boa, Tom Miller aqui com mais um vídeozinho, se você tá lá aqui no início do vídeo, você é pica, velho Brau, moleque, você quer novo, tá chegando no canal, já se inscreve nessa bagaça, Tom Miller de Recife, Pernambuco, diretamente do vídeo de Sub-Bruzil Parece aquele jogo, né, apresentação de jogo, de basquetebol, de YouTube Brasil Ah, vou deixar a minha rede social aí, Instagram, segue lá, chama nós lá no direct Esse carro vai doido aí, velho, esse Fujio aí, vocês notaram? Acho que ele quer acelerar, feito logo, hein Vamos seguir ele aqui pra ver Vamos seguir ele pra ver qual é a dele, né Vou, vou, vou Vou deixar ele doida Vou dar um corte de luz pra deixar ele doida Vai, Carrinhos Que carro devagar vai aquele outro Caramba, tio É, o bicho cortou assim, ó Bicho louco da porra, tio Ele passou do carro, não sei se pegou aí na câmera, velho Olha o fino que ele tirou do outro Vamos seguir no ele, né Só botando pressão atrás Vamos ver o que ele vai fazer agora, hein Não é rachinha não, tá, turma Não é rachinha, né É só pra seguir ele, pra ver o que ele vai fazer Vamos ver se ele vai meter aí no meio Caramba, tio, bicho tá acelerando É louco Vou passar na frente dele não Vai que ele queira meter o carro em mim Acho que ele tá se ligando que eu tô atrás Ah, loucura da porra, tio E agora, o outro carro lá na frente É o que o cara tá dando certo, ó Agora eu fiquei meio cabrito de passar, hein Ele sabe, eu acho que ele tá dizendo Ah, me seguir, né, boy Olha aí, tá pisando Olha Eita, bicho Trancou o cara Você é louco, tio Nossa, velho Vamos filmar, vamos filmar Eu vou ficar na frente não Vai que ele passa de mim queira me trancar Agora vai trancar mais outro Vai não Aqui tem que devagar por conta do radar, né 60 aí Que merda é aquilo lá na frente É blitzer Espera aí, tiozão É blitzer ou é acidente Alguma coisa assim do tipo Que merda foi isso aí Nossa, mano, você é louco Olha o carro no busão Caramba Nossa, mano, você é louco O busão bateu atrás do carro e o carro saiu batendo O cara me fechou e eu queria ir lá no Seguir o doido lá Agora eu não entendi como foi isso não Sério Sério, eu não entendi não Olha o tiozão, olha o tiozão Olha o tiozão O tiozão maluco É, o tiozão é pica É errado, turma Mas Mas Eu nunca vi um negócio desse não Que pra gente brinca assim Mas é errado o que ele tava fazendo Tá ligado, né Ele tá fechando os carros e tal Eu vou passar dele não Eu vou ficar só atrás dele Vamos ver o que ele vai fazer nesse Fiesta aí Ele vai puxar pra cá, pro lado de cá E Trancar o Fiesta Loucura da Poxa Passei dele Ele buzinou pra mim Eu não sei não, velho Que louco é isso, não Mas aí se ele estiver aqui no vídeo Salve, salve, velho Mas é loucura Ficou lá pra trás Então é isso aí, turma Vamos acelerar agora A Mini Hornet Ai, caramba Buraco que saiu, caramba Nossa, eu passei assim no buraco Deu medo agora Deu medo no buraco Imagina se fosse um buraco gigante Eu pensei que era um buraco gigante, turma Nossa Esse escape tá berrando Escape tá berrando Se for cortar pra cá Tem que se ligar Tem que se ligar Porque O perigo é se não vir Volto pelo lado de lá O carro e tal Qualquer coisa é Eita, pô Eita, pô Os caras Da cara Da rocha comigo, velho Os caras Da lead Da lead Sei lá Ah, os caras Cuidado aí, tiozão Os caras Da rocha E eu me meto por aqui, ó Os caras Salam na rochinha, velho Na rochinha Com a Mini Hornet Ó, só assim, ó Chega lá na frente agora Lá no sinal E agora só Espera o sinal abrir Reequilibrar Assim, ó Equilibrou Baixou Bem, a Mini Hornet E é isso aí, turma Já vou finalizar o vídeo Pra Pra vocês aí Finalizar o vídeo Pra vocês Sinalzinho vermelho Vamos que vamos, hein E quero agradecer A todos aí Pelo carinho Nessa bagaça, velho Vocês são Pica, tá ligado Salve pra todo mundo aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E um forte abraço